Galera, no vídeo de hoje, Paulinho vai jogar Minecraft, mas ele é um fantasma E com isso, ele possui o poder de conseguir possuir qualquer coisa E ele acaba possuindo até mesmo a forma do Mechagodzilla Então se você achou a ideia desse vídeo muito legal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação Agora bora pro vídeo que tá muito maneiro Ok, 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 gente, hoje eu tô aqui no Minecraft na minha forma de fantasma, né Simplesmente eu acabei morrendo aqui nessa vilinha E agora eu meio que estou habitando esse local aqui que é meio que uma igrejinha Que é onde a galera vem aqui pra orar assim, fazer suas orações e tudo mais, né E daquele jeito, né Mas o mais legal de tudo é que eu sou um fantasma que eu possuo todos os poderes que eu quiser, né Por exemplo, por eu ter morrido, eu consigo entrar aqui, por exemplo, no game mod E basicamente ajudar os aldeões dessa vila, né A questão é a seguinte, o meu poder mais legal é o meu poder de possuir qualquer coisa E aí que tá, galera, eu possuí um monstro muito forte em uma das minhas jornadas que eu tinha feito, né Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aí e se inscreve aí no canal, né E, bom, deixa eu dar uma olhadinha pra ver se a gente pode, meio que, talvez, assim, ajudar algum village hoje, né Sei lá, talvez com a plantação deles, eu não sei, né Bom, como eu sou fantasma, né, eu tenho aqui os poderes tanto de criativo como também eu posso voar E também eu posso, meio que, atravessar as coisas, né E uma das coisas mais legal que eu também consigo fazer é ficar invisível Então, eu basicamente fico aqui, ó, invisível E, bom, nessa forma de invisível Bom, eu acho que é meio óbvio, né Ninguém consegue ver a gente E, ei, isso aqui não é o D1, não Deixa eu abrir a porta Abre a porta, fecha a porta Abre a porta, fecha a porta Abre a porta, fecha a porta Calma, calma, deixa aberto, deixa aberto Ok, ok, calma, calma, calma Pera, parece que é o Zayden que tá aqui, gente E o Zayden, ele não vive na mesma vila que eu O que será que ele tá fazendo aqui, cara? Ok, ele tá... O que ele veio fazer aqui, será? Uma... Eu vou aparecer na frente dele, vou aparecer na frente dele aqui Vou conversar com ele, calma, calma, calma Vai, um, dois, três e... Bum! É, rapaz, pelo amor de Deus Opa, o que você tá fazendo aqui na minha moradia? Hein, senhor Zayden? Eu tenho alguns poderes aqui de... Ó, 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 ó E tudo mais de fantasma E não tenho medo de utilizá-lo, hein? Por exemplo, eu posso meio que querer possuir o seu corpo E tudo mais, hein? Que for a perfeita Exatamente O que você tá fazendo aqui no lugar aqui Onde eu vivo aqui, hein, Zayden? Me responda logo Vivo na igreja? É É porque eu sou um fantasma do bem É, entendi Beleza, né? Achei que eu vivia no cemitério, mas ok, né, Paulinho? Tá vendo algum cemitério por aqui, seu besta? Olha aqui, rapaz Pode ver aí que simplesmente eu ajudo aqui os villagers, né? Aliás, o que você queria fazer ali na igreja ali, ô senhor Zayden? Ah, mano, eu queria pedir umas coisas, velho Pedir umas coisas? Um pensamento mesmo Você não tem vergonha de ir na igreja pra pedir as coisas, não? Você tem que ir na igreja pra agradecer, rapaz Pelo amor de Deus Tô tentando me bater Zayden, Zayden, Zayden Olha aqui, ó Eu vou te mostrar uns poder Um poder fantasmagórico aqui que eu tenho, entendeu? Que é simplesmente Senhor village Isso aqui é só pra mostrar pra ele, tá? Eu prometo pra você, entendeu? Olha aqui, ó Eu consigo possuir qualquer coisa que eu quiser Óbvio que ele tá brilhando, né? Porque eu possuí ele, né, seu besta? Ó Era você? Lógico que era, ó Por exemplo, eu vou possuir aqui uma vaquinha aqui, ó Pô, possui a vaquinha Olha aí Para de bater na vaquinha Demais Que da hora, rapaz Exatamente, Zayden E uma das coisas que eu meio que tinha possuído aqui, ó E meio que deixei aqui salvo comigo É simplesmente nada mais e nada menos do que isso aqui, ó Um, dois, três e... Bum! Olha só Eu consigo aqui, Zayden Possuir o próprio Mecha Godzilla Olha só Peraí, o que que você me chamou? Tu repete Tu repete Ai, que picadinha Tu repete Eu sou o... Ó, ó Eu sou o Mecha Godzilla, rapaz Não esse tal de Godzilla normal Eu sou bem mais forte do que o Godzilla normal, entendeu? Ó, ó, ó Poder de subir até a lua aqui, ó Se liga, ó Olha só onde que eu fui que voar, filho Cara, é... Que voa até a lua Exatamente Eu sou bem forte, assim Eu sou bem forte Aliás, já que você tá aqui, Zayden Eu quero saber a seguinte coisa, né? Já que você veio aqui pra pedir algumas coisas Na igreja Pede pra mim Pede pra mim, ok? Pede pra mim Ah, então já que você tá te vendo Exato Eu vou te ajudar só dessa vez aqui Só porque, como eu disse Eu quero meio que testar essa nova possessão que eu fiz aqui, ó Em relação ao Mecha Godzilla Ok, ok, ó Então como eu quero testar aqui a nossa... Essa nova possessão que eu fiz aqui, ó Meio que... Eu entrei, tipo... Como isso aqui é uma máquina Por isso que eu consigo ficar com ela comigo, entendeu? É tipo uma máquina que eu tô controlando o cérebro dela Com o poder de... De... Né? De tudo mais aqui De fantasma, entendeu? Posso fazer pedir? Exato Lógico que pode, cara Ó, e bom Eu posso, como eu disse Fazer qualquer coisa que você quiser, né? Então pode pedir aí Fica à vontade Vou começar com um pouco básico, tá ligado? O quê? Tacar fogo em tudo? Eu posso também, ó Poder do Mecha Godzilla Tá assim, gente Eu quero um full dima Espada diamante Picarita diamante O machado de cima Em cima do Ascap Bom, primeiramente É só salvar você aqui, ó Espera E bom É um pedido de cada vez, tá? O seu piloto Senão aqui, ó Você terá consequências Tá entenderam? Aqui, ó Vou ter que usar o poder aqui do... Do... Do Mecha Godzilla Entendeu? Tá Você pediu primeiramente Uma proteção, certo? Uma armadura Exato Ok, ok, ok Como você pediu uma armadura de diamante Aqui está a sua armadura de diamante, né? Bom, ok Foi um pedido até que é razoável Eu não vou mentir pra você, não É, tudo bem Tudo bem Ué É um pedido de cada vez, você não entendeu? Tá, agora eu quero uma espada Tá, ok, ok Uma espada aqui Uma espada de diamante Saindo pra você Eu quero um secreto agora Ok Meu Deus do céu, cara Que isso? Parece que você começou a jogar agora Eu quero um machado agora Oh, meu Deus do céu, cara Ok Pega aí o machado Eu quero um pack de cap O cara já tá afogado, né? O cara já tá chegando Poção de Strange O cara já tá Começando a afogar já Tá, ok Pode pegar a sua poção de Strange aí, ó Pega aí a sua poção de Strange Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, cara Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Você literalmente Porque eu podia pedir qualquer coisa, velho Você podia pedir qualquer coisa Mas também não precisava abusar Opa, pera Deixa eu te ajudar aqui, ó Pode ficar tranquilo aqui, ó Eu salvo a sua vida aqui Com o poder do Mecha Coedzilla aqui, né? Já que eu estou possuindo Acabou de me dar uma ideia Porque daqui a pouco já Ah, tá, ok Você pediu o que mesmo? Que eu já esqueci aqui? Olha, eu quero um balde de lava E um de água Mas calma Você pede uma coisa primeiro Depois você pede outra Aqui, ó Pega isso Beleza Agora você pediu um de água E um de lava Aqui, ó Pega aí, ó Teu bora de XP você não pegou Pega aí o negócio Tá, tudo bem Agora que eu já finalizei aqui, né? Já terminei de te ajudar aqui Eu acho que eu posso continuar aqui Ajudando meio que O pessoal da vila aqui, né? Protegendo a vila aqui Meio que com a possessão aqui Do Mecha Coedzilla, né? Aliás, deixa eu voltar Pra minha forma aqui primeiramente Eu que... De fantasma Ok Forma de fantasma O que você tá fazendo? O que foi? Eu falo ou vocês falam, gente? Pelo amor de Deus Seide, que parte você não entendeu Que eu sou um fantasma Que consegue ficar aqui, ó Invisível Consigo entrar dentro da... Aqui, ó De qualquer mob Consigo possuir qualquer coisa E literalmente Consigo fazer qualquer pedido Você poderia muito bem Pedir pra, né? Eu fazer o portal Espera, eu e o portal, né? Você poderia fazer o portal no chão pra mim? Ah, eu poderia Mas eu não quero Adeus Olha Tô brincando, tô brincando Pode ficar tranquilo aqui, cara Eu ajudo você a fazer o portal Aqui Era muito mais fácil Você ter pedido o Obsidian Pra mim antes, né? E ter criado aqui, ó O portal pra você Mas como você meio que Não pensa, né? Acabei de perceber isso Que você não pensa aqui Eu vou te ajudar dessa vez Você reclama com o outro peça demais E você me reclama com o outro não peça Não, eu tô falando que você só é besta É isso que eu tô falando Vem comigo, vem Você vem comigo no Nether O que você quer fazer no Nether, Zey? Olha só Ô Zey, eu sou um fantasma do bem, entendeu? Não era pra mim estar entrando Nesse Nether aqui não, cara, ó Meu Deus do céu O que você quer aqui no Nether, Zey? Ó Ó, ó Zey, você poderia meio que Pedir coisas úteis assim, né? Que eu poderia, por exemplo Te ajudar, né? Me dá seu poder Eu quero um poder igual o seu Mas não quer vergonha de jogar Cuidado! Cuidado! Eu vou te salvar Pode ficar tranquilo Calma Desintegração Desintegrando 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 Calma Poder de choque wave E... Bum Poder de choque wave Eita, pego Ele morreu? Morreu Ok, 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 ok Caraca, Zey Foi por pouco que você não vai de base, hein, cara? Pelo amor de Deus Tem que tomar cuidado, cara Tem que tomar cuidado Tem que proteger, Paulinha Ó, tudo bem Já que eu não posso te dar realmente O meu poder pra você Eu posso fazer uma outra coisa, né? Digamos assim que o meu poder Ele é baseado no próprio Godzilla E meio que também Em poder nuclear, né? Então Eu posso, por exemplo Te dar um poder nuclear O que você acha assim De você ter um poder nuclear assim Entendeu? Olha aqui, ó Interessante Pega esse poder nuclear pra você aí, ó Faz um test drive aí, ó Não entende Você sabe que eu sou um fantástico Da hora Que parte você não entendeu? Pô Ah, tá Vou voltar pro hotel Eu queria só pegar conquista mesmo Vem comigo Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem É, eu acho que eu queria o quê? Você tá de sacanagem Que era só apenas pra pegar Uma conquista, Zeide Ué O que foi que eu falei? Cara, eu vou até voltar pra minha forma aqui, ó Ok Forma de fantasma Normal aqui Tudo mais, né? Tá Faça o seu Mais um pedido, véi O que mais você precisa aí? Olha Se não for muito incômodo, né? Ah, já é sim Mas tudo bem Vai, pode fazer O que pode fornecer, mano? Não pergunta Hum, ué Que parte você não entendeu Que eu posso fazer literalmente tudo, assim Bom, já que você tá falando de conquista Eu poderia, por exemplo Levar você para o fim E lá você conseguir até mesmo Zero Minecraft O que você acha? Bora pra lá, bora pra lá, vai O que me dá pra lá? Ok Cadê você? Aqui, ó Zeide Você virou fantasma também, eu acho Zeide Ai, ai, ai Meu Deus do céu, véi Ok, deixa eu criar aqui, então O portal, né? Portal Aqui do fim Sendo criado pra você E depois ainda fala Que eu não Que eu não ajudo você, né? Pelo amor de Deus Ó, ok? Falinha, eu quero outra arma Você quer outra arma? É, mano Ai, meu Deus do céu Primeiramente, venha aqui pro fim, tá? Primeiramente aqui, ó Bom dia Venha pro fim aqui, tudo mais Tá, agora Eu vou te fazer a seguinte coisa aqui, ó Já que você pediu uma arma Eu vou te fazer uma outra coisa, né? Eu posso te dar, por exemplo Uma O que você acha de você receber Uma dessa aqui, ó Tenta aí Tenta usar O que que ele faz? Mentira Bom dia Perfeito Agora você já pode Atravessar aqui junto comigo, né? Bom Uma outra coisa que você pode Obter aqui É meio que uma outra arma Igual você pediu, né? Já que o que você acha, assim, ó Meio que o Mega Godzilla Ele tem uns poderes Muito top, né? Um dos poderes top que ele tem É esse poder aqui, ó Tá vendo? Ah, de raio Ai, meu Deus Deixa eu te salvar Protete, por favor, mano É que eu acho que tô meio olhando pra ele É, você poderia voar assim Pra mim não acertar você, né? Isso, boa, boa Enquanto isso Eu aqui, ó Mega Godzilla, né? Consigo meio que proteger você Fica voando aí Fica voando aí Bom Agora Eu vou te dar aqui o outro poder Que você tinha pedido, né? Que é meio que um poder Também forte o suficiente É E bem parecido com o meu, né? Que é o poder aqui, ó De Tesla Sai daí, Vessa Sai daí Vem pra cá, ó Ah, tem que proteger, Paulinha Ah, eu te protejo Eu te dou item, cara Segura aí Pega aí Tem tanto jeito, mano Ó, ó, ó Vou te dar isso aqui também Pra você carregar quando você precisar E agora deixa o resto comigo aqui, cara Pode deixar comigo aqui, ó Relaxa 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 Não tem que fazer nada, gente Meu Deus Ah, 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 ah Poder do Mecha Godzilla Desintegração Desintegração Calma Ok Bom Tá tranquilo agora, cara? Ah, Paulinha Eu queria uma coisa, mano Que fosse incômodo É, óbvio que é incômodo Mas o que que foi? O que que você gostaria? Ah, você tem que quebrar todos os cristais, né? No vento, né, mano? Ah Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ó, faz o seguinte Tenta só não entrar em confusão Que agora eu vou utilizar aqui o poder aqui de voo Do 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 fantasma E destruir todos esses totens aqui pra você Perfeito? Eu vou deixar você dar o hit final, pode ser? Porque aí você pega a conquista que você tanto quer E ó, ok Mecha Godzilla versus Eu aqui nada mais e nada menos do que Ender Dragon Ok Um hit Vamos utilizar aqui, ó O poder eficiente Do Mecha Godzilla de verdade Toma 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 Parabéns, Pedro Vida ao poder do Mecha Godzilla Meu Deus do céu, velho Possuir o Mecha Godzilla é muito bom Toma 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 Pode pedir Você possui o Ender Dragon O que você quer? Você possui o Ender Dragon Ah, claro que eu consigo possuir o Ender Dragon aqui, né Já que você pediu Eu vou mostrar pra você Na verdade, eu vou tentar Possuir aqui o Ender Dragon Na verdade Então calma aí Só um minuto Vou tentar possuir ele aqui, ó Pera, 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 pera Uou Bom Ender Dragon possuído Com sucesso, entendeu? Ó, pera aí Eu posso ficar parado aqui E você tenta me acertar E aí vai, vai, vai É que se eu descer É meio que ele Eu vou Sair de dentro dele, entendeu? Não consegui nem eu descer Cara, atira Você tem uma arma bolada Será que eu acredito Que o Dano não O Dano não pega Ok, soltei ele Perfeito Voltar aqui para a transformação Meio que de Mecha Godzilla Ok Agora eu vou ficar aqui embaixo Aqui Vou te ajudar Só com mais alguns tiros Pra você vencer ele E depois Você vai poder pegar Essa conquista Que você tanto quer Perfeito Uh Tira, tira Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou, ganhou, ganhou Bom Eu acho que assim Ai, ai Eu acho que meu dever Foi mais do que cumprido aqui Meio que Um teste completamente Perfeito aqui Não, não, a gente faltou uma coisa Ai, meu Deus do céu O que que você quer agora, cara? Ó, eu quero duas coisas Que a gente pega um vinho E fica pra mim Ah, toma E uma elytra Pra que que você quer uma elytra Se você tem uma Desse aqui Eu quero Ok, ok Esse cara é bem maluco, cara Ai, meu Deus do céu Tudo bem, ok Elytra Saindo pra você, entendeu? Calma aí Elytra Na verdade A gente não tem elytra Nessa versão não, besta Ah, então vamos embora Tchau É Meu Deus do céu Que coisa de louca aqui Mas, gente Seguinte Eu vou finalizar o vídeo por aqui Se vocês tenham gostado Hoje a gente conseguiu aqui Virar um fantasma E possuir Meu que Aqui, ó O corpo Do Mechagodzilla Então se você achou Muito irado, velho E a gente ainda conseguiu Ajudar o Zayden, mano Meu Deus do céu Era pra gente ajudar Só um villager Mas a gente acabou Ajudando o Zayden, né? Mas tudo bem Olha só, gente Mas se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aí no canal Faz o seguinte, ó Pega aí, ó O soco do Mechagodzilla Né? Do Mechagodzilla Daquele jeito E deixa o likezão aí, ó O socão no like, tá bom? Então se gostou Likezão Inscreve no canal Um forte abraço E é nóis, gente Falou e tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto